Olá, jovem! Beleza? Toda vez que eu faço essa introdução, os caras se assustam. E, rapaziada, é por um bom motivo que eu comecei esse vídeo, mano. Cara, se você já foi lá no nosso canal, tanto no canal do Elias Show, quanto no meu, FIOT013, saiba, velho, que vem sendo um sucesso, mano. As pessoas vêm nos chamando pra tá contando a história dela no canal. Então, por esse motivo, se você ainda não foi lá, comenta nos vídeos, mano, a sua história. Nós vamos estar lendo. Inclusive, mano, o Elias, né, desenvolveu algo novo pra nós que estávamos fazendo. Fala aí. Rapaziada, foi tanto sucesso que a gente vai estar lendo os comentários de vocês. A gente vai abrir votação aí. A melhor história a gente vai estar contando aqui no canal pra vocês. Então, corre lá e comenta bastante, mano. Muito, muito, muito. E deixa o like, pois lançamos uma meta de 500 likes, galera, pra lançar o próximo vídeo. Talvez pode ser a sua história que a gente vai contar nesse canal. Demorou? Então, fiquem atentos aí às redes sociais, Instagram, Facebook, Tik Tok. É, Rio, tudo, mano. Porque qualquer hora nós podemos estar entrando em contato com você pra contar a sua história. Demorou? Então, tamo junto e compartilha pra geral. Fui!